Quem te vê lá do espaço Mas lá de longe não se sente o mal que te estou a fazer Estou a estragar-te o ambiente e não devia acontecer Planeta azul, planeta azul Nós queremos ver-te sempre dessa cor De norte a sul, de norte a sul Nós temos de tratar-te com amor Planeta azul perfeito de harmonia Que pode acabar um dia Se ninguém se preocupar Tu és a nossa casa, a nossa terra, a nossa vida Que temos de aprender a respeitar E há tanta gente inconsciente que tanto mal tende a fazer Estou a estragar-te o ambiente e não devia acontecer Planeta azul, planeta azul Nós queremos ver-te sempre dessa cor De norte a sul, de norte a sul Nós temos de tratar-te com amor Planeta azul, planeta azul Nós queremos ver-te sempre dessa cor De norte a sul, de norte a sul Nós temos de tratar-te com amor Planeta azul, planeta azul Planeta azul Planeta azul, planeta azul Planeta azul, planeta azul Planeta azul, planeta azul Nós queremos ver-te sempre dessa cor De norte a sul, de norte a sul Nós queremos ver-te sempre dessa cor